Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar malha alta no Fortnite Tô aqui no malha alta E parça, é muito simples, rápido E é só ficar no vídeo até o final Que vocês vão ver aqui, ó, malha alta Todos os builds normais, malha altinha E é isso rapaziada, vou mostrar pra vocês Então, bora Bom rapaziada, então bora lá, ó Aqui eu voltei e iniciei o jogo, ó, tá na malha baixa Então bora lá, vou mostrar pra vocês agora como que coloca malha alta, beleza? Então ó, pra colocar na malha alta Primeiro ó, tem que tá aqui no criativo, né? Só entrei aqui pra mostrar pra vocês que eu coloquei no malha baixa agora E eu vou voltar pro malha alta Ó, tem que esperar aqui Eu não tenho SSD, então demora um pouco Mas beleza, ó, vocês vão vir aqui nas configurações Ó, vão vir aqui em distância de visão Colocar no médio Aqui em malhas, colocar em alta, mano, é só isso E reiniciar o jogo É simplesmente isso, eu vou fazer aqui com vocês Vai demorar um pouco, porque como eu já disse Eu não tenho SSD Mas é isso, vamos esperar aqui reiniciar o jogo E... rapaziada, enquanto eu tá reiniciando o jogo aqui Eu queria pedir pra vocês, mano, usarem meu code na loja É KVA, só tá aparecendo aí no canto da tela E mano, me ajuda demais Vocês não tem noção o quanto que me apanha na loja Me ajuda, rapaziada E também, mano, se esse vídeo ajudou, mano Eu quero que vocês pudessem me ajudar também Inscrevendo no canal Porque, cara, eu tô quase pegando 5 mil inscritos Ia ser muito foda se eu conseguisse pegar Uns 5k de inscritos Meu aniversário agora já é dia 28 de maio, mano Ia ser um presente muito foda se eu conseguisse Então, vamos lá, véi Iniciando aqui o jogo E é simplesmente isso, rapaziada É muito simples, muito fácil Eu vou até puxar um criativo aqui na hora que ir Pra mostrar pra vocês que realmente foi O vídeo vai ser sem corte, véi Só pra mostrar mesmo Que não teve corte, eu não fiz nada Puxando criativo Ó, bora Ó, rapaziada Aqui mesmo já dá pra ver, ó Malha alta Já tá E, já falei, véi É muito simples aqui É um bagulho de reiniciar o jogo Acho que muita gente não reinicia o jogo E é isso, ó Aqui tá a parede Mas, ó Já tá no malha alta Um videozinho rapidão Sem cortes pra vocês, mano Se esse vídeo ajudou Deixa o like Se inscreve no canal E é isso, rapaziada Tamo juntos É nóis